Olá amigo, vou mostrar para vocês agora a abelha de canudo, tá? Então é uma abelha que sempre existiu aqui há muitos e muitos anos, aqui no sertão. Aproveitou aqui esse tronco de algaroba, aqui dentro da cidade mesmo, no centro da cidade, né? Não é o centro, centro, mas aqui é o bairro centro da cidade, né? E ela deixou a zona rural e veio morar na cidade, olha. Como ela está aqui, a abelha de canudo, trabalhando essa hora. Olha que legal, ó. É um ente sai danado, já estiver mais movimentada, né? Que já, muitas abelhas já saíram para o campo, para fazer o trabalho, né? Pegar os seus materiais, o seu alimento e trazer para cá, ó. Mas ainda está com um bom movimento. Ainda tem um bom movimento essa hora. Olha a portinha do ente sai aí, ó. Olha. É um movimento danado. Agora aqui trabalha, viu? Não é brincadeira. Olha. Não está nem aqui. O movimento é bom aqui, que é em frente. A alta elétrica. Nunes. Mas, não se importa não. Está trabalhando. Hoje é domingo. Ela também não quer saber se é domingo. E estão danada trabalhando aqui. Abelha de canudo. Ela faz mel. Tem um mel legal, viu? Muito legal o mel. Mas nesse espaço aqui, dificilmente ela vai produzir uma quantidade suficiente de mel. Porque o espaço é apertado, né? Mas ela continua na luta. O espaço vai abrindo. Ela vai construindo cada vez mais. Tá? Muito legal. Aqui, abelha de canudo. Aqui, no sertão. Um abraço para você aí. Curta abelha de canudo. Olha. Tem criatório dela também. Ela é fácil, fácil de trabalhar ela no criatório. Tá? O mel de abelha sempre é medicinal, né? De qualquer uma delas. Porque são especialistas. Né? Agora, não pense que não ofende a... Que não altera a glicose, porque é doce, né? De qualquer forma, é doce. Tá? Não é como o mel, vamos dizer assim, o mel de engenho. Mas é mais refinado. De mais qualidade. Mas, no entanto, tem açucarosa, né? Um abraço! Uou!